Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu, para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, abençoe e mostre a sua paz. E te dê sua paz. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser.